Este é o Prince of Persia que sempre desejei. Esta é a melhor forma de começar a análise e de certa forma é verdade. Apesar de ter gostado muito da transformação da obra de Jordan McKenna pelo Ubisoft, pelo estúdio de Montreal, quando o mundo conheceu o fantástico universo Sands of Time, os jogos originais são exatamente plataformas com uma respectiva 2D sizecrawling. E agora, se houvesse um jogo excelente para ser transformado em Metroidvania, esse teria de ser Prince of Persia. The Lost Crown foi produzido pelo Ubisoft Montpellier, o mesmo criou os excelentes Rayman Origins e Rayman Legends, ainda no tempo em que Michel Ancel liderava o estúdio. Mas já levam 10 anos desde o lançamento de Legends, tirando alguns lançamentos para smartphones, o estúdio não produziu mais nada e Behind Gun in Nível 2 ainda está no segredo dos deuses. The Lost Crown é ao acordar do estúdio e não poderia ter sido feito da melhor forma. Bastam alguns minutos com o jogo para percebermos que estamos perante algo bastante especial. Com a ajuda da indústria indie, o mundo tem recebido excelentes títulos de Metroidvania, uns mais ambiciosos que outros, outros bem mais desafiantes, outros lindíssimos. E Prince of Persia, The Lost Crown, vem capitalizar essa experiência, apresentando um misto entre desafio e recompensa, num mundo belíssimo e repleto de mistérios. E isto sem se afastar demasiado do universo Sands of Time, em que as areias, ou neste caso os fragmentos do tempo, continuam a ter uma grande importância na história e em mecânicas do jogo. Estamos perante um título massivo, com um mapa gigantesco que se vai descascando como uma cebola à medida que vamos descobrindo novas habilidades que abrem caminho a uma passagem anteriormente bloqueada. É a mecânica mais tradicional do género, mas que a Ubisoft introduziu com eficácia, incluindo os muitos irritantes backtracking-stípicos deste jogo. Há inimigos bastante desafiantes para defrontar e há bosses excelentes, com movimentos que devem ser estudados, obrigando-nos a defender e a rebelar mediante o tipo de ataques. A personagem tem um vasto leque de golpes e comos, numa agilidade incrível quando olhamos para o primeiríssimo jogo da série. E claro, as armadilhas, os picos móveis, as plataformas destrutivas, os elevadores e muitas outras situações que são introduzidas nos diversos ambientes. Tudo se vai complicando à medida que avançamos pela aventura. Lost Crown me apresenta um novo protagonista, diferente da série Sands of Time. Desta vez, assumimos Sargon, um poderoso guerreiro equipado com duas espadas gêmeas batizadas de Kaze e Layla, oferecidas por Anna Aetan, líder do grupo de soldados de elite persa conhecido como The Immortal. Quando o príncipe da Pérsia, Gasson, foi raptado, Sargon e os Immortals são destacados para o salvar e esse é o grande objetivo da narrativa, com algumas reviravoltas interessantes. Take the lead, Sargon. You may be the last one I've spoken to. O jogo introduz um sistema de melhoramento da personagem bastante interessante. Em vez do tradicional sistema de RPG, teremos de adquirir pedaços de um medalhão para aumentar a barra de energia. Também pode ser aumentado através de certos talismãs raros que vamos encontrando e adicionando ao colar da personagem. Os espaços são limitados e podemos encontrar por céu de slots para aumentar a sua capacidade, até porque as medalhas mais poderosas podem ocupar até 13 espaços. É esta a gestão do colar que vai editar a build com que jogam dentro do estilo de jogo mais ofensivo ou defensivo que queiram fazer. A personagem também vai poder melhorar as espadas numa forja, aumentando a sua capacidade de dano, assim como o arco e flecha. O arco serve também como um boomerang de arremesso, tanto para atacar, como ser usado em puzzles para destruir ítems ou ativar interruptores. A personagem está equipada com um frasco de poção para recuperar a energia, que obviamente pode ser aumentado, assim como a eficiência da recuperação. Com alguns elementos típicos dos solos, ao longo do caminho vou encontrar árvores que servem de ponto seguro para registrar o checkpoint, recuperar a energia, e os frascos, mas ao mesmo tempo os inimigos fazem reset. Aqui podem também equipar os medalhões, assim como as habilidades especiais como ataques mais fortes ou de recuperação de energia. E estas habilidades são dependentes de uma barra quentes diante dos combos executados. Sem dúvida que os combates são um dos aspectos mais divertidos do jogo. A quantidade de combos e combinações que se pode fazer, rebelando e bloqueando os ataques, tudo é bastante fluido, a 60 fps das animações, além de basicamente não ter loadings quando movem. Quanto às habilidades especiais, Saigon vai aprender a fazer o precioso dash, aumentando a longevidade do salto, é possível fazer uma réplica da personagem onde quiser, e com um simples premio do botão somos teleportados para o local, numa mecânica essencial a muitos dos puzzles e combates no jogo. Ainda há a possibilidade de saltitar entre dimensões, nomeadamente para explorar plataformas invisíveis num plano para aparecerem no outro. Salientar ainda que todo este mundo de Minecraft está interligado no sistema de mapa que vamos pintando, como é normal no género de Metroidvania. Mas neste título, podemos meter marcadores com símbolos onde quisermos, para identificar passagens bloqueadas, arcas, puzzles e outros mistérios que possamos querer revisitar mais tarde com novas habilidades. E ainda podem adicionar uma screenshot diretamente no jogo, sem necessidade de ir ao mapa. Estes sistemas são excelentes e certamente vão ajudar os jogadores a completar a aventura a 100%. O jogo tem uma duração de cerca de 20 horas ou mais, dependendo da dificuldade que tiverem a ultrapassar os puzzles, armadilhas de algumas sessões e bosses. Podem sempre arranjar alguns locais de farming para melhorar algumas habilidades da personagem e ainda fazer upgrades aos medalhões. Mas ainda assim o estúdio pensou nisso e a partir de certo nível, melhorar a personagem requer uns itens especiais que apenas encontram explorando cada recanto no mapa. O interessante é que mesmo nas situações mais difíceis, nunca senti grande frustração, acabando por ultrapassar os desafios depois de algumas tentativas. O jogo tem alguns inimigos claramente bem inspirados. Há bosses gigantescos, há personagens híbridas, há variações de vários monstros e há também aqueles inimigos mais matreiros que aparecem do nada e nos atacam, fantasmas, enfim, um leque infindável de inimigos. Prince of Persia de Lost Crown é a primeira gema de 2024. Um jogo obrigatório para quem gosta de Metroidvania e para quem gosta deste universo até podemos desculpar Ubisoft por andar a adiar constantemente o remake de Prince of Persia, Sands of Time e outros jogos da série. Mas este é mesmo obrigatório. Se inscreva no canal,